Flash Minas Shows, tá no ar. Maravilha, Lázaro, que beleza. Eu estou brincando com a plateia do meu lado aqui, eles começaram na agitação, foi cair, eu fiz assim, ó, como é que é? Energia do Flash Minas, cai nunca. Como que é? Os gritos? Isso aí. O programa de hoje começou com energia total pra você, pra mostrar mais um grande evento, que o Flash Minas fez cobertura. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a banda novamente, o DJ, o Garota Revista, né? O Garota Revista, mas eu quero começar logo emplacando, sabe o quê? Sabe qual a festa que eu fui dessa vez? Já sei, já sei, a terra das essências. Pois é, a cidade de Carmo da Mata. Isso mesmo, e eu marquei presença. E a festa, como sempre, fantástica, e o Flash Minas mostrando um pouquinho de tudo pra você. Matéria especial, a primeira de hoje, roda aí. Oi, pessoal do Flash Minas, nosso programa de hoje começa demais, no centro da arena, aqui na cidade de Carmo da Mata, pra mostrar pra você a oitava festa do PR da cidade. Tudo isso e muito mais, você acompanha comigo aqui agora, no Flash Minas. Bom, uma das partes que eu mais gosto de mostrar pra você em casa, é os camarotes. Porque tem gente bonita, gente animada, tanto quanto na arena. Mas eu quero saber, pessoal, que estilo romântico do Leonardo agrada só pra namorar ou pra chavecar também? Vem comigo, deixa eu começar com o pessoal. Qual é o seu nome? Ana. Ana, você é de onde? Eu sou de Carmo da Mata. Tá, o que você tá achando da festa em Carmo da Mata? Ótimo, muito bom. O que é que tem de melhor? Leonardo, ótimo, muito bom. A festa tá melhorando a cada ano? Isso, com certeza. É melhor pra curtir ou pra namorar? Ah, pra namorar, né? Cadê o namorado? Meu namorado tá contra a cerveja. Ah, então tá bom, boa festa. Obrigada. Oi, amigo, tudo bem? Oi. Jóia? Tudo bem. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, você é de onde? De Oliveira. Eu quero saber o que você tá achando da festa aqui em Carmo da Mata. Não, tá muito boa. Tá boa demais, tem que continuar assim. O que você achou de melhor até agora? Camarote pra mim tá ótimo. E o show é espetáculo, né? Leonardo é... É o primeiro dia que você tá vindo ou não? É o primeiro dia que eu tô vindo. Você sempre frequenta as festas aqui em Carmo da Mata? Até uns 5 anos, mais ou menos, que eu venho. Oi, tudo bem? Olha, que prazer falar com você, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Tânia. Tânia, desce aqui, vem cá. Tânia, você é de onde? Carmo da Mata. De Carmo da Mata. Carmo da Mata, o pessoal é bem barreiro, bem barrista. Muito, muito. Aqui em Carmo, o pessoal gosta muito de uma festa. Adoramos uma festa. Você tá com o marido, não é isso? Meu maridão. Então, vem cá, marido, vem cá. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Eu quero saber de você, o que você tá achando da festa aqui em Carmo da Mata esse ano? Olá, assim. Assim, eu acho que é uma coisa que é única. Aqui em Carmo da Mata é muito bom. Vou estar com a presença de vocês, com esse público maravilhoso, muito bom. O Leonardo fazendo um show exclusivo pra gente, é muito bom. Qual é o seu nome? É Tiago Góes, Jornal da Notícia de Carmo da Mata. Pois é, o Tiago. Eu tô perguntando o nome, eu já conheço, meu amigo jornalista. Tiago, o que tá acontecendo nessa festa que cada ano está melhorando mais? Então, a oitava edição da Expo Carmo, cada ano, agradecendo o prefeito Almey Rezende, trazendo novidades aqui pra Carmo da Mata. O show do Leonardo, o show contagiante e o público presente participando e gostando. Isso é o mais importante, né, Lázaro? O que diferencia Carmo da Mata das outras cidades, principalmente em uma festa? Então, a energia do povo, Carmo da Mata já nasceu com essência, tá próxima a Cláudio, que é uma cidade onde já tem tradição com o rodeio, e Carmo da Mata não fica fora. O pessoal tem o costume, tem a cultura, então, cada ano que passa, o pessoal mais se apaixona com o rodeio, com o estilo sertanejo e também com as músicas da moda do sertanejo universitário. Eu quero saber de você, como jornalista, é uma cidade quente, com muitos fatos. Eu quero saber de você o que tem de melhor na sua cidade. Então, além do comércio, da indústria, a gente tem o turismo também, as cachoeiras, nós temos também os pontos turísticos da cidade, e a Expo Carmo, né? Carmo da Mata é uma cidade pequena, né, mas que já tem uma história muito grande, são mais de 78 anos de fundação, então, isso engrandece muito e traz Carmo da Mata como uma referência na região centro-oeste, perante Divinópolis, Cláudio, Oliveira, nós estamos crescendo e estamos desenvolvendo cada vez mais. Olha só, ao meu lado, o Paulo Miranda, ele que organiza grandes festas de rodeio por Minas Gerais e pelo Brasil. Paulo, mais um ano em Carmo da Mata, nós estamos até de uniforme, pelo jeito, né? Pois é, é um prazer estar aqui, novamente, já o terceiro ano consecutivo. Somando, né, trazendo o rodeio para o público aqui, a região gosta demais, né, grandes festas. Então, é um prazer estar aqui mais um ano. Paulo, como é organizar uma festa de rodeio? Colocar tudo na hora certa, no ponto certo, uma organização excepcional, já que você é um dos melhores do Estado e do Brasil. Verdade, tem que ter uma equipe boa, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, então, os profissionais que a gente trabalha, é, sai de uma festa, vai pra outra e a gente chega, prepara tudo com muito carinho. Todos nós fazemos com gosto, então, é uma paixão, então, graças a Deus as coisas expluem naturalmente. Como surgiu o sonho de rodeio? Surgiu com meu pai, já há 20 anos atrás, meu pai nascido e criado na zona rural, é, mexendo com os animais, até montando, foi peão de rodeio, uma infância humilde, e já, depois de mais velho, ele conseguiu comprar os animais e aí fomos adquirindo as estruturas pra montar esses rodeios. Hoje ele já não tá mais entre a gente, já tem 5 anos que ele faleceu, mas eu herdei essa paixão, então, a gente dá sequência. Olha só, ao meu lado, uma publicitária, Salete Castro. Tudo bem, Salete? Tudo bem, Lázaro, e você? É um prazer falar com você, porque sabemos que você é de São Paulo, mas não deixa de prestigiar as festas. Claro que não, eu sou uma carmeza inata, prima do Almeida, o prefeito. Aliás, eu tô impressionada com a minha cidade. Cresceu muito. E através de você, o que mudou em Carmo da Mata nos últimos anos? Olha, eu acho que mudou muito em Carmo da Mata, foi assim, eu achei o crescimento social muito grande, eu achei a cidade bonita, a cidade arejada, com praças bonitas, pessoas alegres, sabe? Estamos falando em crise, a minha cidade tá feliz, eu não tô vendo crise aqui. São Paulo tem festas tão boas, como as do interior de Minas? Ah, não, não tem. Não tem, e como... A Rio dos Videira é único. Não, não tem, não, até tem alguma coisa. Você sabe que é a cidade de Baladeira, eu sou, né? Uma pessoa até a Baladeira também. Mas essa festa do interior não tem como você, sabe, mensurar. É só alegria. Só alegria. Outra personalidade que está participando do Roderio em Carmo da Mata é o Queso, que é da cidade de Cláudio, mas não deixa de prestigiar a região. Queso, o que que te traz em Carmo da Mata, além dessa bela festa? Ô, Lázaro, a Carmo da Mata eu já frequento desde a minha adolescência. Tem muitos amigos aqui. E o Almir, que é um companheirão, um prefeito, todos os anos depois que ele se tornou prefeito, faz questão da visita dos amigos. E nós somos vizinhos. Eu não volto, sabe? A exposição de Carmo da Mata já oitava. Eu sei que nesses oito anos eu estava presente. Carmo da Mata é pertinho de Cláudio. Dá pra fazer um bate-volta legal sempre? Você sabe que eu sou um produtor de cachaça, mas eu não bebo. Então eu venho tranquilo, são 23 quilômetros, eu venho e volto com o piloto. Todo mundo quer andar comigo. Porque eu não bebo, eu sou motorista. Eu sou um motorista. Lembrando que a pinguinha é boa mesmo. Boa. Você aprovou? Eu não posso também. Se é trabalho, eu também dirijo. Eu trouxe, tá? A encomenda que o prefeito faz pra mim é o seguinte, você vem, mas traz a mingote pra me dar pros amigos. Eu fico aí distribuindo. É isso aí, eu vou ficar por aqui mostrando os bastidores da Expo Carmo da Mata 2015. Não saia daí porque voltamos já já. Guilherme, curtiu a primeira parte de Carmo da Mata? Pois é, Carmo da Mata é uma simpatia de cidade, viu? Recebe a gente super bem. A terra do nosso produtor Ronaldo Júnior, né? Com certeza. E olha, eu fiz uma entrevista, você vai acompanhar daqui a pouquinho, com o cantor Leonardo. Ah, o Leonardo. E aconteceu um fato inédito. Você não vai acreditar, vocês têm que acompanhar. Eu estava gravando com o cantor Leonardo, ele é muito gentil, muito solícito com a imprensa, principalmente com o Flash Minas, e o produtor começou, tem que ser rápido, duas perguntinhas. E eu conversando, tal. O Leonardo deu um sabão no rapaz. Coitado. Não é possível, a gente faz de tudo pra ficar famoso. Corre atrás da imprensa, e a hora que a imprensa vem, vocês ficam nesse enjoo, e brigou com o pessoal da produção. Na sua frente. Na minha frente. E você vai acompanhar como que o Leonardo ficou bravo. Vai aparecer na matéria? Vai aparecer, dando um vale. Eu vou falar assim pra não usar outra expressão. Que mico, eu quero ver então. Kilder, o pessoal vai acompanhar daqui a pouquinho. Ah, não é agora não? Não, não é agora. É cenas do próximo capítulo. Exatamente. Agora é do intervalo comercial, e já já estaremos de volta com a Expo Carmo da Mata pra você.